Ei, você aí, isso vai mudar sua vida, então tente me ouvir Eu melhorei pra valer, com o Teorema de Carla Eu vou passar para vocês, são quatro horas da manhã de sexta Você não tem quem pegar, eu vou te dar uma dica, seu besta Olhe pra lá e veja aquela moça, aquela bem baranga Ela diz problema, ela tem bigode sem falar na pança Tente entender, ela quer ser feliz como você Ela também tem coração, então faça uma boa ação Pega uma baranga, diga que a ama, chama pra assistir DVD Detona Juliana Paz, critica Aline Moraes, declama eu prefiro você E não importa se ela é pesada, você tem que carregar Até o quarto sobe pela escada, depois você toma um ar E veja aquela moça, aquela bem baranga Ela diz problema, ela tem bigode, mas você a ama Você entendeu, ela quer ser feliz como você Agora num só coração, então faça uma boa ação Pega uma baranga, diga que a ama, chama pra subir ao altar E olha o bem que você faz, quando a beija uma vez mais No céu você guardou seu lugar Então pegue uma baranga, diga que a ama, chama pra assistir DVD Perdona Juliana Paz, critica Aline Moraes, declama eu prefiro você Então pegue uma baranga, diga que a ama, chama pra subir ao altar E olha o bem que você faz, quando a beija uma vez mais No céu você guardou seu lugar E no céu você guardou seu lugar É que no céu você guardou seu lugar No céu você guardou seu lugar Música